E aí, beleza? Hoje eu vim apresentar para vocês a TD7105, uma das máquinas de ATF da TecnoMotor. Galera, nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês todos os benefícios e características dessa máquina 100% automática que a TecnoMotor trouxe para você, reparador. Vem comigo! Com a TD7105, você consegue realizar os três principais ciclos de trabalho, que é a limpeza, a troca, mais conhecida como diálise, e a recarga do fluido. Com isso, você garante reparador um serviço de qualidade com alta performance em sua oficina. Sua construção é feita com estrutura metálica, garantindo durabilidade e robustez para o seu equipamento. Possui tanques separados para o fluido novo e usado, evitando contaminações entre eles. Também possui uma balança eletrônica, com zeragem totalmente automática. Possui visores retroiluminados, que permitem ao usuário a visualização do fluxo do fluido durante todo o processo. Além de 100% automática, ela possui um software simples, rápido e totalmente em português. Possui engate rápido em ambas as mangueiras, e a máquina reconhece automaticamente as linhas de pressão e retorno do fluido. Ou seja, além de ser prática e segura, com a TD7105, você garante que não ocorra falha no momento de sua instalação. Com a TD7105, você ganha tempo e eficiência na sua oficina, porque ela controla o fluxo do fluido de entrada e de saída automaticamente, permitindo ao operador realizar outras tarefas durante todo o processo. Ela possui uma função exclusiva, que é a função inteligente, que permite realizar o processo de limpeza e troca do fluido automaticamente. E tem mais, ela possui um banco de dados mundial, contendo especificações com grande riqueza de informações, como quantidade de fluido, local de entrada e saída. E olha que facilidade! A máquina exibe na tela a imagem da transmissão do veículo escolhido, apontando o local correto de fazer as suas conexões. Além disso, é possível verificar qual a flange, adaptador ou conexão é a correta para o veículo escolhido. Dessa forma, você consegue garantir a facilidade, a rapidez e a segurança do processo. E gente, tem mais! Adquirindo o ATD 7105, você ganha exclusivamente 10 dias gratuitos no CAB, no app do Câmbio Automático Brasil, os especialistas da área de transmissão automática. Fala sério, só a TecnoMotor para oferecer tudo isso para você! Fala sério, só a TecnoMotor para oferecer tudo isso para você!